Firmando aqui o Ed morra abaixo, agora o Ed está aqui em morra abaixo, atolado. Vamos empurrar? Para, 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 tem que nós empurrar. O Ed está bem sequinho ainda. Vamos, Ed. Vamos pegar aqui, já está com 30 aí. É, morra abaixo atolado, rapaz. Vamos pegar ele para baixo ainda. Vamos pegar ele para baixo ainda. Vamos pegar ele para baixo.